Fala torcedor, jogador rompe o silêncio e revela a conversa com Vojvoda para assinar com o Fortaleza, segue no vídeo, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Tricolor. Com o desfalque de Tinga, o Fortaleza observa com carinho o sistema defensivo, recentemente o clube assinou com Emmanuel Brites, que vinha marcando presença com a camisa do Union, da Argentina, além da zaga ele também pode atuar na lateral direita e foi bem avaliado pela alta cúpula leonina. Logo na estreia, contra o Red Bull Bragantino, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele marcou, mas a equipe acabou levando o gol aos 49 minutos do segundo e foi derrotada por 2 a 1, fora de casa. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Leão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22, Brites revelou que a indicação de Juan Pablo Vojvoda foi muito importante para a concretização do acerto, e disse. O chamado de Juan, Vojvoda, foi muito importante, foi o que me fez tomar a decisão de vir para o Fortaleza, acho que no meu último time fiz muitas coisas boas, tive várias opções lá, mas o chamado do Juan, a convicção que ele me passou foi muito positiva e foi assim que decidi tomar a decisão de vir para o Fortaleza, disse, ainda salientando que o foco é manter o time na primeira divisão. Temos um grande desafio e um grande objetivo, que é manter o Fortaleza na primeira divisão, é um objetivo que também é um desejo individual, mas que engloba todos, a expectativa é essa, fazer grandes partidas para sairmos da zona que estamos hoje e buscar coisas maiores, como o Fortaleza tem feito nos últimos anos, completou o jogador. Por fim, Emmanuel Brites contou como está sendo a adaptação no novo clube. A adaptação foi boa, primeiro porque encontrei um companheiro, o Silvio Romero, que já jogou comigo no Independiente, e ele me ajudou muito, também foi importante por ter um técnico argentino, e isso torna mais fácil, mas volto a repetir, meus companheiros, os dirigentes, me tratam muito bem, sempre perguntam se preciso de algo, isso é muito amigável, nunca havia visto isso e estou muito contente pela forma que estão me tratando, finalizou o Brites. O que você achou do jogador Emmanuel Brites no Fortaleza? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo.